Se eu aplicar álcool no papel aqui, desse lado ele ainda não secou, tá vendo como ele anda melhor? Só para que vocês não entendam, esse tipo de coisa a gente não tem que abordar aqui, mas não sei se a gente fala na aula de técnicas. Olha o que acontece quando a gente aplica tinta no papel que está molhado. Isso aqui, tá?